Música Oi gente, não sei se todo mundo já sabe aqui ou se eu já publiquei em alguma mídia social Mas eu fui convidada pela seda a passar alguns dias em Nova York e eu estou tipo Nova York, Nova York, Nova York, Nova York Eu tô tipo muito feliz com isso porque é um sonho meu, eu nunca fui pra Nova York Então eu tô tipo muito feliz, muito empolgada e muito ansiosa E eu decidi fazer uma lista de 5 coisas que eu espero muito de Nova York Aquelas coisas que eu vou chegar lá e vou procurar porque eu realmente estou esperando Eu acho que vai ser assim e vamos ver Mas antes de mais nada eu vou pedir pra vocês que não deixem spoilers aqui Eu sei que muitas das coisas que eu estou achando não serão assim E quem já foi pra lá sabe, mas eu não quero saber, eu quero chegar lá e descobrir E depois que eu voltar de lá eu vou fazer as 5 coisas que Nova York eram ou não Acho que eu vou pensar no nome melhor pra esse vídeo porque esse ficou péssimo E aí vocês vão descobrir comigo se Nova York é do jeito que eu penso ou não Primeira coisa, eu espero que a Times Square seja tipo muito brilhante Que tenha muitos outdoors brilhantes assim Que tenha muitas luzes e que todo mundo vá pra lá E que ela seja lotada assim 24 horas por dia e maravilhosa e muito brilhante E que seja tipo o paraíso dos eletrônicos iluminados assim nos outdoors Eu sei que ela é sempre uma praça muito cheia que tem muita gente o tempo todo lá Então eu quero ver muito brilho, muita luz, muitas letreias Segunda coisa, eu quero, eu espero assim com todas as minhas forças Que os doces de Nova York sejam muito gostosos Porque as vezes eu vejo fotos de pessoas que estão lá E elas postam assim comidas maravilhosas e muito bonitas Parecem ser muito gostosas Mas eu sei que comida lá nos Estados Unidos já não é tão gostoso assim Que tipo verdura, legume não tem tanto gosto e não é gostoso Mas eu espero que pelo menos os doces sejam E eu vou provar muitos doces pra descobrir se é ou não Terceira coisa, eu espero que as coisas lá sejam tão baratas Que em toda esquina eu me surpreenda Tipo, eu tô andando assim e aí de repente eu olho Ai, 5 dólares essa calça jeans maravilhoso Daí eu tô andando na outra esquina assim Daí eu vou olhar, ai pode por 10 dólares Isso nunca vai acontecer Maravilhoso Eu quero, espero, ai baratos Sempre me surpreendo assim, sabe Que eu fico surpreendida com o valor das coisas até o último dia E que eu não me decepcione com coisas caríssimas e que não valem a pena 4 Eu quero que Nova York tenha muita coisa aberta o tempo todo Tipo assim, ai 3 horas da manhã eu quero ir no supermercado Daí eu ponho meu lindo pijama, minha pantufa, minha toquinha de urso E vou até o mercado E aí eu chego assim na rua e posso olhar e escolher Porque tem 5 mercados abertos Então eu quero que tudo esteja aberto o tempo todo Porque aqui em São Paulo isso me surpreende muito E eu acho que Nova York é uma cidade bem maior do que São Paulo Então ela tem que me surpreender muito também No quesito coisas abertas 24 horas 5 Eu espero amar tanto Nova York mais tanto e me identificar tanto com a cidade Que eu vou voltar pro Brasil querendo me mudar pra lá Eu sempre achei que eu fosse amar Nova York Que fosse ser a cidade dos meus sonhos Com tudo que eu quero na idade que eu tô agora Que é muita bagunça Brincadeira né, eu nem gosto de sair de casa Mas que tenha assim coisas legais Revistos 24 horas, muita gente diferente De todos os lugares do mundo Então eu espero que eu me apaixone pela cidade Tipo as vezes eu penso que eu gostaria de morar fora do Brasil E um dos lugares assim no topo da minha lista é Nova York E eu sei que morar lá é muito caro Mas tem outros prós também que eu fico pensando assim Ai será que um dia eu vou poder morar lá? Como deve ser? Então eu tô tipo muito empolgada e querendo muito me apaixonar por essa cidade Bom, essas são as 5 coisas que eu espero de Nova York Eu quero saber quais são as coisas que vocês esperam E não vale me contar Bom gente, esse foi o vídeo e eu quero saber também Se você nunca foi pra Nova York Qual é a coisa que você espera muito de lá? O que você espera encontrar quando você finalmente chegar lá? Beijo e até a próxima! Tchau, tchau